Música Jefei nga ma ku Elea ma eki Koe ha nai te ufai Keu fakahona hi A ho o fa ma i Tugu Muaegi, que o Tugu Lolo, a Roku Louto, vai ofina na lô. Faka Baba, é Kumo Mua, que o Vainho, a Fekau, que o Tugu Louto é Hau. Faka Baba, é Kumo Mua, que o Tugu Louto é Hau. Faka Baba, é Kumo Mua, que o Tugu Louto é Hau, que o Tugu Louto é Hau, que o Tugu Louto é Hau. Faka Baba, é Hau, que o Tugu Louto é Hau, que o Tugu Louto é Hau. Faka Baba, é Tugu Louto é Hau, que o Tugu Louto é Hau. Faka Baba, é Hau, que o Tugu Louto é Hau. Faka Baba, é Hau, que o Tugu Louto é Hau, que o Tugu Louto é Hau. Faka Baba, é Hau, que o Tugu Louto é Hau. Faka Baba, é Hau, que o Tugu Louto é Hau. Faka Baba, é Hau, que o Tugu Louto é Hau. Faka Baba, é Hau. E então, contra os poderes. O que vocês dizem aqui? Eles dizem aqui que os poderes são um cheio de um poder. Agora eles dizem aqui que eles dizem aqui. E são direitos com os poderes de todos os poderes, e com os poderes. of this darkness. Eu falei assim que eu estouacağım. Os seus filhos estavam dizendo que eu estou aqui. Eles estavam contra os órgãos espirituales de fraqueza. Eu fiz um erro da minha irmã, mas eu não estou te abratando até quando eu vou dizer isso. Eu, porque eu vou te levar para trás, eu estou te abratando em mim. O que você disse que não custa o dinheiro? Em os lugares do que você está morrendo, eu vou dizer, que você está morrendo. Porque você não está morrendo. Você não está morrendo. Você está morrendo e não está morrendo. Você está morrendo. Mas você está morrendo. E o que o cheio tinha, eu não tinha nada. Meu filho é vinte. Eu não conheço... Eu não conheço... Eu conheço... Eu conheço... Má oni oni, koi toku wae o eongongolelehi, aluatu ke hike paha e tui, kai ngata aike ayetatá e whakamu oi, kai perewa e paula, koi tau toko a e heretá, koi laumarie, koi fugi miapetá uke faiaketau, koi heretá, koi heretá e laumarie, koi fulu, koi fulu, koi fulu, koi otuwa. Siokone koi ngai miapakutu, kai ngata ayetatakolahia, kai koi tuuseno vitu, koi lato ke hike paha mamafayao koi ni, koi inga koi lato, i e laumarie maono ni, koi pitolo es, koi lato koi lato, i e laumarie maono ni, koi lato, i e laumarie, koi lato, i e laumarie, koi lato, i e laumarie, koi taofa laumarie. Koi lato e Paola vesabalu, fulalmai vesabalu mas vamos lá, aqui eu vir aqui, eu me vou falar que eu não me afeta, não me afeta, que eu nunca me afeta assim, que eu não fui feliz e me falo mesmo que eles me afeta que eu não deixo oi meu sangue tudo isso, fica muito forte com os alguns ae, oi. Ae, oi, oi. Ae, oi, 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 oi. Ae, eui meia koo koo te ufa mama vai kau fine. Oua nae vai vai parque tai to kanga ke mou lotu. Ae, oi, oi. A lotu, ae, oi, oi, oi. A lotu e laumarema ana ni. Capital S, Spirit. Ae, oi, 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 Spirit. Eu falei que ele estava dizendo que eu estava ligando para ele, porque ele não estava mal. Ele não estava morto. Ele estava mal sabia que ele estava em paz. Ele não estava imaginado, mas ele estava morrendo aqui antes de ficar de conforto o dia mais pale de honra para o filho, e só ele me deixou a fazer com isso. Vamos lá para todos nós. Wow! Já usava a lpolarivos sobre ilegas. O que é igual que eu falo? O que é a lua? Os milhares... O que é igual a lua? Os milhares de Tau, Os milhas de Tau. o que é agora? O que é do mundo? O kuhinga ya kolo tu, e aluia iolunga, o ne ufi ufi, atau, utau fala o marico, ni anikuta wako maya hii. Kwefanga maro hiya koya, uangye hiya koya Air Force, e faye tau a, kapaye tau amerikani mo Lucia, uangye hiya, e aluia marini, pe aluia maa hiya, e tabu, e aluia maa hiya, uangye hiya, uangye hiya, ua tau hu, koi fa lao mari hiya, e he képtor es, holy spirit. Amém. 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 a lote do corpo, petiscina, lote do corpo, at all times, at all times, in the capital spirit, elanmari. E com isso em vivo, eu estava em vivo quando estava que estava meia o xíquo e eleva, que estava meia do corpo, que estava vivo de meia do corpo, Esse é o Senhor que ela me ajuda. Então, é que be alert, with all perseverance, and petition for all the saints. Que que não é? Mas quando a gente fala, a gente fala que a gente fala, e como ataca, eu vou falar. Não tem nada que fazer, a gente fala que a gente fala. Quando a gente fala, a parte da minha vida, e eu não vou falar sobre isso. Eu não vou falar que se estivesse falando, mas eu não vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Mas por isso ele fala assim que, atualmente, o real é que comenta o Malawi marcou na water ghost. Pois é o Malawi por mim ocorrendo a mistério do mundo. Mas como uma coisa habitual para a água, foi trabalhada nisso do mundo independent。 O Senhor Jesus vos queridos que sejam bem a prevenir. Está o Senhor Jesus queridos que sejam bem a prevenir. Eu sou um embasador de change. e quando ele está a nossa ambasso, a gente vai proclama pela gente, que eu possa falar francamente. Eu vou falar com vocês assim, como eu vou falar. Eu vou falar com vocês. Eu vou falar com vocês, que eu não estou a falar com vocês. O que é o que é o que é o que é? Porque é um cão de fome. É um cão de fome. O que é um cão de fome é um cão de fome. Então, a gente não vai ver a fome. Quando a fome é que ele tem um cão de fome, ele tem um cão de fome. Ele tem um cão de fome. Sim, no mesmo jeito, o Espírito nos ajudará com os nossos inimigos. O que é que eles vão falar, que eles vão falar. Você vê? Nós não sabemos como poder prestar. Porque eles vão falar com os carros, porque eles vão falar com os carros, eles vão falar com os carros, mas eles vão ver com os carros. Eu falo que o senhor realmente não funciona como é? Então, se você acesse dos filhos, que isso, é muito bom. Nós não conhecemos as filhos. A menina você fala que é isso daí, nós não sabemos como é essa. Ele nos encontrou como é que faz parte do trabalho. It helps your witness. Nós não sabemos como se precisar de nós, mas o Espírito Himself, que tornou-se, que tornou-se. Nós estamos dizendo que tornou-se. Nós temos os nossos filhos para nós. Nós temos a verdade. As pessoas nos conhecem, nós temos a verdade de nós, O que é o que é o que é? Eu me agradeço a Deus. Intercente para nós, em sua parte e na minha parte, o Espírito Santo. Eu me agradeço a Deus. Sim. Eu me agradeço a Deus. 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 Eu acredito, ной comigo é.* Hum. Eu acredito que tudo Independent. Eu acredito que nós fizemos que nós escolh得mos a Deus. Eu acredito que fizemos uma receita. Tudo bem. Men, Elfons, O teu pai shaft do que for mais ele, o teu pai док-cê o meu pai, eu adorai a 1.3 em torno do nosso pai, mas o nosso pai do teu pai. O meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai é cara que esteja. Para quem houve as pessoas que estão ali, o meu pai não estava lá com eles. O meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai é cara que esteja, Quem nasceu o Antoão? Eu ia me agudo, então. Eu ia me agudo, ele ia passar para o Antoão. Eles eram maravillados. Eu fio o Antoão. Eles eram para nós. Nós comemos para mim, nós somos lances. Nós somos o Tóre, nós somos o Tóre, nós somos o Tóre. Eu sou o Tóre da Antoão. Nós somos o Tóre, nós somos do Tóre. e se vai ficar com o tempo a gente tem que ser feliz. E não há uma coisa que você pode fazer com a gente. A gente vê que a gente vê que a gente vê que a gente vê que a gente vê a gente vê que ela é o soul of man, e dizemos, e aí o que fazemos de que fazemos mais? Eu quero dizer que o Senhor, o Senhor, é o Senhor, não é o Senhor. A gente não sabe, mas o Senhor, é o Senhor. O Senhor é o Senhor, quando o Senhor, é o Senhor, e que tem o Senhor, ou que a Deus, o Senhor, e que o Senhor, ele o Senhor. Mas isso é o espírito do intercessário. Quando eu saí pra lá, eu saí pra lá, eu saí pra lá, nessa muda. Quando eu saí pra lá, eu saí pra lá. Pra lá, eu saí pra lá, Ele diz que o coração sabe o que a mente do Espíritu é. É a will de Deus. Ele diz que o coração é o coração. Ele diz que o coração é o coração. Porque Ele intercede. Ele intercede por as saints, according to the will of God. As pessoas nós precisamos nos assinantes, nos assinantes são rios, por meio que não nos assinantes. Então hoje nós nos assinantes. Então nós comemos? Nós comemos. Então você é a pray em espírito? Yeah. É a é a peça em suas espírituras? Sim. Alesso em suas espírituras? Esse é a peça em sua espíritura. Ou você só vai chorar, ou você vai chorar, ou você vai chorar. E às vezes você vai chorar, e você vai chorar com no palavras. Sim, porque os mares estão ficando em seu lugar. Quando você vai chorar, você vai chorar com os mares. Ou você vai chorar com os mares, e você vai chorar com os mares. Você vai chorar com os mares, e você vai chorar com os mares, e você vai chorar com os mares. Quando nós não sabemos o que dizer, mas você vai chorar, e chorar com Deus. Porque eu uso essa escritura todo o tempo. Porque eu vou chorar, porque o tempo foi chorar com a sere como Deus. Mas eu vou chorar com os mares, e todos os mares. Porque quando você tem a falta de word, o que você diz, e você aska o Espírito para continuar em o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito que o Espírito, é porque o Espírito pode ser capaz de ser capaz de ser capaz. A gente tem que ter cuidado de ter uma situação. um 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 O filho do que? A ver, porque sim o filho vai ver na vida com eles. O dinheiro que não acontece nos afirmos da situação. O dinheiro que não acontece a ti, em tons de telefones. Nesse caso, você realmente não faz sentido. Então, em vez de quando a gente vai morrer, nossa família, algo assim, Essa é uma situação que eu acho. Quando eu morrer, eu não me sei que você vai morrer, mas eu não vou morrer. Porque eu, eu não me quero morrer, eu não vou morrer, você vai ficar morrer em seus próprios. On your behalf, o failewa la o marimano ni, a tari lotu katekoe, o oma ye tari katekoe. Siga-fata-ta-pena karoni. O situation koe na me kowa ma family. Na auke tu situa e fufa poulitua pito ma familia o mawe. Kwa kuma ino e koe, e auwe fenga lotu koe. Ma ino e karoni e lotu koe in da city. Ma ma li e. Na aukawa koe a lotu koe, a aukawa de paula koe, a lotu hile a keke. Most of the time, I pray in damas. For the whole night. See? Siga-fata-koe oi ansa hai otoa. A wu moho po mairewe otoa, o in da city on our behalf. See? Koe ina gleze, wisioOME, ziwa, voll qura canata, W alright mekwa ke no tu Siga-fata-kwerile e otoa nia euro ke situa sion wu ya. Eu sempre fui, eu me sou o pai, não, porque não tinha uma resposta. Porque se você derrubou um ou o bairro. E o pai não está dizendo assim. Eu vou fazer isso. E ele... Ele já estava fazendo isso. O que eu e eu, eu e eu. Ele não ia para. Eu te smaller. Paulo? 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 As esposas são passadas... Eu acho que é difícil, ele tem que ser uma criança. Quando eu não considerei como as pessoas se fazer isso, eu não consigo ver o que eu não consigo ver. Eu não consigo ver o que mais não consigo ver. Eu não consigo ver. Acesse o nosso site www.opusdei.pt E o Senhor de Deus nos abençoe. E taha e tóco taha ou tóco ni léofi ta kete koe mo' au. Ke inda city ou nga opiha. Sii? Mirei mau engaji engaji, e taha e teto inga a aua lao maarei maru ni. Kwene lotu. Pue otua. Ie ngai me aukagia aukia eda uwhakaukau. Eu não estou fazendo nada na sua irmã. Eu gosto da rua, mas eu faço uma missão ali. O que é o que é o que é? Isso é difícil de fazer, mas o que fazer. A gente tem que fazer por aqui. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer a gente. A gente tem que fazer a gente, a gente tem que fazer uma coisa. Então, aí eu vouizar a gente. Eu dou uma coisa aqui, eu dou um de honra a gente. Quando eu vou falar de um que não tem nessa questão, eu vou fazer a gente de shoes de sair de escola. mas eu sou de uma maneira muita gente. Eu já vou fazer um projeto. Eu vou fazer um projeto. Então, a gente tem compreendido, a gente tem um lugar de trabalho na Udolo, só que as pessoas ficam comuns e as pessoas que estão no país. Eles tem que estudar o disgüço em美國. A gente tem um lugar que precisava de livrar em Justice de Monterrey, mas os dias de Sunn��, é um lugar onde estão no início da pandemia. Então, eles estão trabalhando com o Conte-e. para quem estava preso para as ferramentas. Eu tenho um lugar para quem estava preso e eu tenha aquilo que estava preso. Eu não sei o que eu consigo ficar com os bãos, mas eu não sei se o que eu tenho. não sei se é o que eu estou. Mas eu vim de uma perção, vamos lá. Nós não nos pertenecemos. Nós não temos o caminho das capitã das minhas partilhas. Nós temos o caminho que ao qual é a pessoa que nos pertenece. O que é a Deus que nos pertenece? Acho que a Deus que nos pertenece ao nosso coração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei se que a gente tem que fazer isso, mas não é que a gente tem que fazer isso. Como é que a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Por que não a gente tem que fazer isso, o Espírito, para você e eu? Como a prayer de Hena, a desesperada prayer. Just a prayer of desperation. A prayer of desperation. Desperate in any way. That's the way how you should pray. A prayer of desperation. I don't believe. Those kind of desperate prayer. Right. Just a prayer and don't talk about it. Wait. I have to wait. I have to wait for you. I have to wait. I have a written paper. E aí eu, eu, eu que ele vai trabalhar, e eu que ele vai trabalhar. E aí eu tenho uns dois pontos geroso. Ele entrou. Ele foi lá minha mãe. Aí eu, eu que ele foi lá minha mãe. Ele foi lá minha mãe terques, mas ele foi lá minha mãe. E não era o aliv, mas ele tinha lá minha mãe. Aí eu, eu resolvo... Eu não sei se você não tem que fazer. Mas o exemplo é o Air Force? E aí? O que é o Air Force? O que é o Air Force? O Air Force? Não tem que fazer o pin-poinho. Mas o que é 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 o que é. Então, é muito difícil. O que é o que é o que é o que é o que é? Não, 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 não. O daniela é o bagunifaya a mea tai ilu, que é a mea fama, e lá o maria kiai. O daniela é o daniela. O daniela é o palofitaba daniela, o kikitea daniela. O kikitea é o gengahi pureanga, kamata me pureanga pabilone, ogu maiie buuleanga pe sir,ogu maiie buuleanga galisi,ogu maiie buuleanga loma. Aija quy buuleanga lomaoranil taulele hall vere ho. Biar ku d materials sio,a danielaa eorrei fa galkodi atanganelea, kay ihuwerga aluru eatinng'sup daemon, aquele fi mama mane, eor centralized, airfo ayakoko ya ho fic pourrait guarantees bapium ngahl bureanga, no소 andando. Onde ele era o婦, o que era o Reino da Rota. Era razo, o Roca, o Reino da Rota. O Reino da Rota-Tanela, Eu falo, eu falo, eu falo. Nós temos que nos chamar de Eu quero dizer que você já conhece os filhos de Babilônia, e eu quero dizer que você já conhece o Pesia. Eu quero dizer que você já conhece o Kingdom of the Jardins, que você já conhece o Pesia, que você já conhece o Norte, porque você já conhece o Norte. O que é que é? não durou a Daniela. Para o Daniela, afirado o trabalho de Daniela, ela ficou com a Seremaya. Para ou ou não, o trabalho se tornou a Getarra da Batilha. Para o filho de Daniela, a serem eu. Para o filho de Daniela, você não está tendo o pai, ela fica com o rei do Seremaya. e com a minha máquina e ela está tudo. Com a minha máquina e tal, ela vai pegar o reciclamento e tal, ela vai ficar fora. E desde que ela vai, a programa é a tua. Eu falava que eu não me falava, mas eu não ia dar uma coisa já. Eu falava que eu falava que eu não me falava. Agora, eu estou aqui a ser e-mai-ia com o palofita e que eu estou aqui no fã nao e-mai-s-le-lhe hospitá-o e-fí-tunga-fúr-lhe. Isso é o que eu vou levar a Daniela Mia. Sabe? Vê-se todo. Quando eu estou aqui, 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 eu estou aqui. Sao eu estou aqui, cutter, sai, cellphone, ataque o palofiamento, Onosic. Elereva a cada um adulto eあneu um, Ughishimo, Winosic. Eu estou aqui. Agora, eu estou aqui. E aí, какой que é? Porque eu, quant a um adulto, a Nest Code? Eu estou aqui em gente, quando a gente está aqui, eleito um adulto, o macular. Eu estou aqui. Ué, eu não conheço, você está a ver. Se não está seinä sobre as pessoas que estão presos de mim, não se chama-se. Você está na mauna a todos, e eu morro de Deus. Quantos têm o ano que você vai mais? O que você está na mauna? O que você está na mauna? Isso porque é o dia que está na mauna aia. Mas eu não sei se que faz o nosso filho, mas eu não sei se que está vivo. Não sei se ele. Porque eu não sei se que está vivo. Porque o filho está vivo e não é que está vivo. Porque eu não sei se que está vivo. Colores. Sim. 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 Mas a gente tem visto assim, e o que eu gostaria de fazer isso? O fio é o que eu fio. Eu gostaria que eu gostaria de estar aqui, ou algo interessante. Mas o que eu acho que é ver se pode falar quando eu não me lhe dou a lhe de Jesus, quando eu entendo a lhe de Jesus, quando eu estou a lhe de Jesus, Mas os rumores de um ovo ovo. Para nós que os irmãos, eles gostam de fazer isso de todos os meus pais. Isso é muito bom. Mas isso se torna em manduia no membro dos puros. Os que psycharam fazer isso. Não, 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 não. e aí a vaga a a a a E aí que fala mole mole, e aí tocan a mofai, ou é na afraatuaí, coelhuipê kokoe, e joquotua, e cojo o colo, mojo o kakai, o guia, que nao tol, o guafá. Bezo a noa, perolotonga, e gukeilea, mo lotu, mofarajá, e gugiá, moegia a joqu kakai, e guisi lelí, mo egu kei atu, atu e gukole, i he a o siobá, ka hok, ko hoku o tuwa, ko e uhi, ko e mounga, tapu o hoku o tuwa. Bezo a noa, e gukeilea, i he lotu, mo efe kau, ke kuna vave mai a tangata, I amalewa angelo kone, oke paleri, oke paleri, aya na, na aku umamata, i he mea ha mai, vizone, i hono faka ma, i hono kamata anga, pera na e hau aia, o ala kete au, i he feituu, o feituu la aizia, uaua, pera na e faka ha mai, pera na amatalanoa muau, one pe, e Daniela, y lo aia uuuu wa qamata, o i hea fa aati o i fa aati, aahatau wa uuwa qamataw, uwa wa uuwa wa wahu Wuhu wa uuwa, Ele me deu instruções. 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 Ele e eu tenho instruções. Ele nos tornou instrução. o peça, ela é a meia na graxa a Daniela, ela é a hingua para Peletsasá, ela é a moónica, ela é meia, ela é meia a cae. Quando ela é folua, ela é a guãngua, ela é a meia, ela é a meia, ela é a teia a ilô e meia-hama. Sim, Paraná, Paraná. Paraná, Paraná. Paraná, 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 Paraná Que a Tehau, que os periculados, a mais de todos os homens. Paraná, 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 Seinada, Tâniela, coi tangata o feina lahi, keke ilo a ngai lea aia o kou lea aki a te koe, pia ke tu tonu, heko toki whekau au kia te koe, pia hili ene lea aki a eleani kia te au, neutu u te 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 pe. Shai, kaua. Pia ne toki pehe mai kia te au, oa na ke mana vahe, Tâniela, eko talu ae ulwaki aho ae na ke tuku, paa wai olo to ke ilo, penda ake whaka mamahi iko e, ihe au o e otuwa, na eo mo iho o ngai lea ako tu a peaseo, pia koi ui ko ho o ngai lea huo hauwa. Ko hui ngai hu ene hauwa, angelo wali, besa doro. Kana taopi au e eiki aipuleanga o peaseo. He was stopped by the prince of the kingdom of Persia. For 21 days. Kana taopi au, aho peko ne loo tu, oskanowe o tu a, oseni mai e ange loo. Ake paleri. Kaya hau hui o veta ulwaki mo e pilinisi koe o Perseo. Manatu ita uta anokoni e, to a pa ulwaki e, taofo ka laumari e. Koe fo ita weni na e taofi tu wai, ae ange loo ma e mai o stari lota tanera pe hau a ange loo. Taofi a e, prinisi koe o Perseo, koe ange loo vapua uri. Koe taofo laumari. Taofi a e aho hua ta. Sian, aho hua ta, ako yaw gai fokai fweo pe tanera o ihi loo tu, peam mo i aho gai, peam mo i fokai fweo. Je koe ange loo. Iko 21 days ye ako i, 21 days ye ako i aho nge loo. Aho gai tani laha. Ako koe toko ei aho nge, aho gai tani laha ki to aho gai aho wata. Gai aho gai fweo, peam mo i nii go o ni aho gai ffo aifu, aho gai eo taofu ga ya toko aho gai fokai haholo. E aí É isso Só que é um moleque que ela não dá pra dar Você pode me ter um bom Você já está Eu sou Mas nos poucos O que nós temos E aí A pertinho Como é esse Para o afiliado Como é que está Como é que o nosso A tua É E O meu É Saí Eu 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 E se você não pega todos os homens no meio. Se você não pega todos os homens no meio, não pega todos os homens. O que o nosso exame é que o povo está aqui, o que elas amamamães. O que nós estamos comendo, eles chamam de homenagem que eles se chamam de homenagem deورantes que não foram com os homenagem no Brasil. Os homenagem sempre nos homenagem no Brasil e no Brasil dos homenagem e nos homenagem e nos homenagem Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A gente vê ali e ver. A gente vê lá toma... Existe naquela coisa. Quando eles estavam vendo uma caixa permanente de Hauai, eles estavam sendo sozinhos em Hauai. A gente já vê o que quer dizer que está com o Hauai. A gente vê o espírito. O que você vê que está com os Lamaari e está com o Hauai. Mas a gente não se encontrava. Mas não se imagina, o que está a vida é a ravela de espíritas. Porque se tornou a vida de espíritas, e nos dizemos que mudou. E a vida é a vida de um homem. O que é um homem? O que é meu irmão? Como nós somos humanos, como nós somos humanos, nós somos humanos. O que é a imitação do Otágua? O que você quer dizer? O que é o que é o que é o que é o que é? Então, quando você sai, você vai voando a minha mãe, você vai me chamar de manhã. Eu sei que você vai morrer aqui. Depois de fazer isso, você vai vir a minha mãe depois. Quando você vai vir a minha mãe, ela não vai vir a minha mãe. Não vai vir a minha mãe, porque eu não vou vir para a minha mãe. Você vai vir para a minha mãe, porque eu não vou vir a minha mãe. O que é isso? Eu estou louco para mim, mas é o que eu estou? Tauanga. Tauanga lá. Tauanga, atauanga lá. Eu estou louco. Fui mal, eu estou louco, estou louco. Que tá o Náquete, que é fenômeno tua, que tá o tuve. Aí tá aqui, tá o Núno tem que ir ao loto pra dar marido, é o imó uí. É o seta linha de tá o marido pelo colámbito da war. Tá o alguê que tá o tio? Tu vai ao loto, vai ao meu povo. Vai me o que tá ali é o loto. Tá coi uícáia, tá aqui junto que tu vai ao marido. O que é isso? Não, 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 não. O meu irmão, não é bonito ir pra lá? Não é bonito ir pra ele. Oh, é que tá aqui? Gente, meu irmão do que é isso. Sabe, mataram o outro todo. O meu irmão é que eu toco alas de amor, porque ele não sabe como se fala do outro lado. O meu irmão é que tá falando do outro lado. Você tem que deixar sua lista para ver. O que você vai fazer agora? Quer dizer sobre o papá de o outro. É mal que eu não me volto falar mais, e tal falar mais, e tal falar mais. Quando eu tentei, eu te espero, porque eu já disse que, para assim vai. Eu vou fazer assim que eu vou falar. Aleluia! Amém. 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 Amém.